Bom dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos. Declaro aberta a 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Temos quórum de três diretores, portanto aptos a deliberar. O diretor Efraim está a caminho. Questão dos diretores se temos alguma alteração sobre a ata da reunião passada, da 36ª. Não havendo alteração, então está aprovada a ata da 36ª reunião de diretoria. Peço ao secretário que apresente a ordem de deliberação e os pedidos de preferência e sustentação oral, se houver. Bom dia. Gostaria de informar que não há pedido de preferência nem sustentação oral, que foram retirados de pauta os itens 3, 6 e 8 do bloco e foram destacados do bloco o item 19 e 20, da quantidade de processos inscritos 37. Informamos que a nova ordem de deliberação dos processos será o processo item 4, 1, 5, 19, 20 e 2. Ok. Então, dito isso, vamos à apreciação do bloco. O item 8 está retirado de pauta, houve dois destaques, então 19 e 20 saem do bloco e se incorporam à pauta normal. Logo, submeto à votação dos senhores diretores os processos do bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco e declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou os processos integrantes do bloco. Então, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da pauta. Perdão, nós temos alguns informes aqui a fazer, ia me escapando. São as atividades que acontecem essa semana aqui na agência. Então, temos que na próxima quarta e quinta-feira, dia 10 e 11, a agência está recebendo as associações de classe que representam o setor elétrico brasileiro. Então, temos uma agenda extensa, tanto na quarta como quinta-feira. E o objetivo do encontro é alinhar as expectativas dos agentes do setor elétrico com a proposta de planejamento estratégico da ANEL. É uma oportunidade para se promover esse debate. Nos dias 10 e 11, também estará ocorrendo na ENAP o workshop em planejamento, licenciamento e regulação na transmissão de energia elétrica. O evento é uma iniciativa da Superintendência de Concessão, Permissão e Autorização de Transmissão e Distribuição da ANEL, da iniciativa da SCT. Temos também no dia 10, portanto, quarta-feira, em comemoração ao mês do servidor, a data do servidor público que ocorre neste mês, no próximo dia 28 de outubro, vamos realizar a palestra Prática Deliberada, a Ciência da Produtividade Sem Limites. O evento será realizado às 15 horas no auditório da ANEL. No dia 11, portanto, quinta-feira, encerra-se o prazo de contribuição da terceira fase da audiência pública 41, cujo objetivo da audiência é obter subsídios à proposta de aglamentação da revisão periódica das RAPs das instalações de transmissão de energia elétrica, especificamente em relação às regras para apuração da BRR e de outras receitas. Então, as contribuições se encerram na quinta-feira. E temos também que na próxima terça-feira, dia 15 do 10, vai se encerrar o prazo de quatro audiências, três audiências públicas. Então, é a audiência pública 64 de 2017, encerra o prazo de contribuição. A 64 de 2017, diz respeito às regras de cálculo do montante existente da conta Conair, com o objetivo de devolver excedentes de recursos aos agentes que recolheram a conta, portanto, os consumidores livres e as distribuidoras. Temos também a audiência pública 41-2018, que trata do aprimoramento dos submódulos dos procedimentos de rede, em função da necessidade de incorporação da flexibilização de requisitos na modalidade de despacho operativo de usinas com potência superior a 30, bem como inclusão dos requisitos estabelecidos para usinas com modalidade de operação do tipo 2C. Então, encerra essa audiência pública também na próxima terça-feira. E, por fim, a audiência pública 42-2018, que o objetivo é o agrupamento das áreas de concessão das empresas RGE Sul, Distribuidora de Energia, e a Rio Grande Energia. Então, era repertencente ao grupo CPFL. São duas distribuidoras de energia no Rio Grande do Sul que estão se incorporando, formando uma única distribuidora. Então, feito esse registro, vamos dar início à nossa pauta. Então, peço ao secretário que anuncie o primeiro processo a ser deliberado. Então, peço ao secretário que anuncie o primeiro processo a ser deliberado. Então, peço ao secretário que anuncie o primeiro processo a ser deliberado.